Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, compartilha o vídeo com as amigas. Estamos aqui andando, porque agora moramos perto de uma loja. Essa loja está com 90%. Tô vendo todo mundo saindo com coisas, sacolas grandes daqui. Já começou coisas de Halloween, gente. O nome dessa loja é Pop Shelf. Onde será que tá as coisas com 90%? Osmar foi perguntar pra moça onde que tá as coisas com 90%. Porque aqui a gente não viu nada, tá vendo? Vamos ver o que ela vai falar. Mas tem bastante coisa, ó. Lá na frente. O que te deixa de ver é muito claro. Ó, esse aqui é bonitinho. Olha, gente, de sal e pimenta. Muita coisa nessa loja. Ah, lindo, né? Tudo isso? Só aqui, nessa parte. Tá com 90%. Esse aqui, eu vou pegar esse aqui, porque acho que esse aqui é melhor. Qual? Será? Acho que esse daqui, pra gatinha, é melhor esse, será? Leva os dois, porque 90% sai um dólar. O último foi então. Aqui, Miguel, os negócios que você gosta de água, ó. Water balloons. Tá 5 dólares, vai sair 50 centavos, não é? É. Gente, encontramos mais... O que é o negócio que a gente tem? Aquele negócio que veio assim. A egg chair? Não, aquele negócio que veio, balança. Não sei, a gente tem um balanço? Não, balança, que é assim que... Ah, não sei pra que serve isso daí. Mais uma parte, gente, com 90% de desconto. Olha isso. Esse daqui tá 8 dólares, vai ser... 80 centavos. Eu tô passada, chocada. Foi assim que eu fiquei no dia que eu fui na Hobby Lobby. Gente, o Smart tá passando agora. Esse aqui tá saindo 40 centavos. O negócio pra pôr o prato assim em cima, sabe? Que eu não gostei. Mas você vai achar lindo quando estiver na mesa. Que achar lindo. Ó, esse aqui pra colocar saladinha, 50 centavos, gente. Vocês acreditam? Ah, a gente vai ter que colocar no papel, né? Que a gente vai... A gente veio andando até aqui. Não tem sacola, amor. Aqui. Só tem essa aqui, ó. Eu acho que ela é comprada. Olha, gente. Como saímos da loja. Ai, meu Deus. Esse negócio aí do Miguel foi quanto? 50 centavos? 1 dólar, gente. 1 dólar. Você ganhou o bubble, né? Olha esse céu, gente. Olha lá, amor. Meu Deus. Que lindo. Olha, Agatha, o céu tá rosa, princesa. E quando fica rosa, vai fazer frio. Tá rosa. Vai fazer frio? Será? Já estamos estreando o novo brinquedo. Olha só, gente. Tem luzinha na peteca. É peteca que chama isso? Mas como? Deixa a mamãe ver. Foi Miguel. Miguel, você acertou a irmã. Quase acerta a menina de novo. Tchau. 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 Gente, olha isso. A gente cansou brincando com a peteca. Aí, olha lá. Os mar dão um pulo na água e as crianças não resistiram. Foi junto. Olha lá. A piscina tá vazia. Tem ninguém, gente. Aqui, ó. Miguel nadando. Vocês falaram que nadar é bom pra asma, né? Olha lá. Fortalece o pulmão. E a piscina aqui, gente, é muito funda. Rasinha ela lá na pontinha lá. Aí chega aqui e ela começa a afundar. Ela é bem funda aqui. Duas horas depois... Gente, já chegamos em casa. Já fiz uma juntinha. Ó. Fiz carne de panela. Se vocês quiserem receita, me fala que eu posso mostrar pra vocês a receita dessa carne, ó. Osmar, como essa carne em dois dias, acabou. Aí, feijão. Já estou inaugurando meus potinhos novos com arroz. Aqui tem batatinha temperada. Podemos? Tá liberado? Boca foi feita pra comer. Ele só tá esperando. Tá todo mundo esperando. Ó, olha só. Falando mal do meu negócio. Tá ali como é. Tá lindo, maravilhoso. Gente, tá lindo. Olha isso. Lindo. Lindíssimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá na loja. Ó, eu comprei essa daqui. O preço dela é 5 dólares, então foi 50 centavos. Bolzinho pra pôr salada, sabe? Pra colocar na mesa assim. Aí eu comprei um branquinho e um verde. Ó, a verdinha é essa daqui. Bem linda, gente. Achei ela bem diferente, sabe? Pra colocar assim na mesa. Fazer uma mesa posta. Ó, aí comprei, né? Esse jogo aqui de 6. Não é um jogo. Era por peça, né? Que é esse daqui, ó. Ele é bem grossinho assim, gente. Eu achei lindo demais. E eu tava procurando um assim faz muito tempo. Mas eu queria um mais fininho, sabe? Mais leve. Esse daqui ele é bem rústico. É diferente, é bonito. Eu gostei. E ele, gente... Ah, tirei o preço. Mas ele foi, acho que 20 centavos no máximo, gente. Então, valeu super a pena. Eu peguei 6, né? Porque nossa mesa tem lugar pra 6. Aí eu peguei esse daqui também, ó. Pra colocar copo. Pra fazer a mesinha. Eu tava pensando em voltar lá. Mas eu acho que não tem mais, né? Voltar lá e pegar mais um desse daqui. Eu peguei 6 desse. Aí ficaria legal ter mais 2 desse daqui, né? E como é o conjuntinho de 4. Então, peguei um só. Nem pensei na hora. Aí também, gente, ó. Coloquei a janta. Esse conjuntinho aqui, ele é 8 dólares, né? Ele foi 80 centavos. Conjuntinho com 4. A gente pegou 2. Aí, gente, eu tô aqui, ó. Fazendo uma loucura. Ai, gente, do céu. Tô aprendendo a mexer nessa máquina aqui, ó. Ela é de estampar a camiseta. Enfim, eu gravo um vídeo pra vocês separados sobre as coisas da Cricut. Que eles são muito bons, gente. Pra fazer coisas assim em casa, sabe? Aí eu tô pensando em fazer umas camisetas. Mas é assunto pra outro vídeo. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo, tá bom? Comenta Cricut que eu vou saber que vocês estão interessados em saber mais sobre as máquinas deles, tá? E foi isso, gente. E também a gente pegou aquelas coisas pra poder brincar com as crianças. A gatinha pegou uma bubble. Gente, foi centavos assim também, sabe? E só uma raquetezinha que ela era mais cara e foi 1 dólar. Acho que era 10. E aí foi 1 dólar, né? Ai, gente. Mas é isso. Às vezes a gente dá louca, assim. Encontra essas lojas que estão mais doidas que a gente. E coloca as coisas por 90%. Mas aqui eu acho que é normal. Porque eles colocam muito as coisas assim. De verão, sabe? Tinha bastante almofada, assim, pra colocar na área externa, sabe? Em cadeira, essas coisas assim. Bem em tema de verão. E como agora a gente vai sair do verão e vai entrar no inverno, eles estão liquidando tudo. O que não vendeu, gente, eles, tipo, praticamente dão, né? Porque 90%, vocês imaginam. Teve uma de vocês que comentou na Hobby Lobby, que eu fui lá, que eu comprei o quadro de vaquinha. Vocês comentaram que quando eles não vendem, eles jogam no lixo. Aí eu fiquei, gente, como assim joga no lixo? Cultura americana, a gente não entende, não é mesmo? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. Eu estou aprendendo, tá bom? Aí eu estou aqui, ó, com a maquininha. Tô aqui com um monte de negócio em cima da mesa. Mas isso é um caminho sem volta. O que eu queria mesmo fazer é colocar o nomezinho do Miguel na garrafa de água dele, né? E, olha aqui, gente. Eu tô pirando, sério. E é isso. Deixa eu mostrar só a camiseta que eu fiz. Um segredo, tá? Levantada, tô com a mamãezinha mostrar. Levanta, Gagá. Aqui, ó. Levanta, levanta, levanta. Deixei, ó. Tide of God. Ai, meu Deus. Mas essa daqui eu fiz, ó. Tinha que ter tirado a bolinha da flor. Mas, mas assim, ficou linda, mamãe. O que que tá escrito? Levanta, ó. Filha de Deus. Tide of God. Ai, meu Deus. Que lindo, gente. Segredo. Comenta aqui embaixo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí